A Artville tem 3 mil metros quadrados de loja, sendo que um piso tem produtos 100% couro, olha só que bacana. E continua a super promoção, seio em até 50% em produtos da linha Natuzi Editions, não é Mari? Exatamente, vamos começar com essa poltrona maravilhosa, uma poltrona Revive por apenas 10 parcelas de 999, imperdível. O couro branco, né? Exatamente. E esse estofado de canto? O estofado de canto é todo retrátil por apenas 10 parcelas de 1599, lindíssimo. Vale a pena conferir, tem mais. Esse estofado com ches no couro marrom, simplesmente maravilhoso, ele é um couro natural por apenas 10 parcelas de 1190. É couro natural, gente. E esse aqui? Estofado retrátil e reclinável por apenas 10 parcelas de 999, é oportunidade de você ter um estofado de couro maravilhoso. E tem estofado elétrico. Um estofado elétrico muito charmoso com ches por apenas 10 parcelas de 1230, imperdível. Viu só? Sua casa muito mais bonita, muito mais aconchegante. Agora é só anotar o endereço. Avenida Anápolis 454, no Betaville. Muito fácil de chegar. Telefone, Mari? 4163-7000. Não perca, venha tomar um cafezinho comigo. Artville.